O que é o suicídio? Novamente juntos no programa Plantão de Resposta. Quais as consequências para o corpo espiritual do indivíduo que pratica o suicídio? Ele precisa ser recomposto e isto demora. Ele, naturalmente, quando ele agride o corpo físico, ele também agride o perispírito. Então, ele parte para o mundo espiritual com aquelas cicatrizes. Se ele se dá um tiro, ele vai partir todo machucado. Ele tem que se recuperar. Ele se recupera com o tempo no mundo espiritual. Mas, aquelas cicatrizes, aquela ferida, quando ele reencarna, muitas vezes volta com sintomas. Por exemplo, as pessoas que se afogam. Ela tem sintomas de asma. Ela tem processo respiratório. Tem as pessoas que, dependendo da maneira como ela age no suicídio, ela traz aqui sequelas. Quando reencarna de outras vidas que ela tem que curar-se. E como elas se curam? Vivendo. A vida é a coisa mais importante que temos. Temos que viver, viver aqui, viver no mundo espiritual. Mas nós fomos eternos. Fomos criados para viver. Como a doutrina espírita pode auxiliar o indivíduo com o ímpeto de suicídio? Tem que conversar. Dar a ele doutrina espírita. Mostrar a realidade. Fazer um presente do livro Memórias do Suicídio, de Ivone Pereira. É muito importante. Se você é espírita, dê de presente o livro. Ele vai ver o que é o martírio de um suicida. Então, conversar com ele é muito importante. Ivone Pereira, ela todos os dias, ela recortava o nome, a idade do suicida, sem conhecê-lo. E orava muito por ele. Então, se você conhece e sabe da pessoa que está com ideias, converse com ele dentro da orientação kardecista. Fale, converse o evangelho. Tudo passa, como diz Emmanuel. Fale muito com ele. Seja médium do mundo espiritual, falando com este espírito que ele necessita. A pessoa que tem ideias suicidas, então, deve educar a mente? Educar até ouvindo. Se ele é aluno, ele está se educando. E ele vai, através dessa educação, desistir daqueles valores imaginários que ele pensa que o espírito dele precisa. Porque se ele está agora na terra, o que ele mais precisa é viver. E o que ele menos está querendo. Então, reforçar. A vida é o mais importante que nós trazemos ao reencarnar. Viver. O importante é viver. Não desistir da vida. Por que existe tantos suicídios entre os jovens? Exatamente. Porque o jovem valoriza muito o ter, hoje. Muito mais do que o ser. É o mundo moderno. Ativa muito mais a necessidade do consumo. Eu quero isto e não posso. E vem a frustração. E desde criança vem a frustração disto. Eu não tenho um tênis de grife. Ou eu não tenho o celular maior como o meu amigo. Eu não viajo como ele viaja. Então, a criança vai ficando recalcada. Por que eu não? Por que eu não? Depois o jovem. Por que eu não entro no vestibular? Por que eu não tenho uma carreira tão promissora? Por que eu não ganho tanto? Então, o jovem, ele vai vivendo de frustrações. E vai se esquecendo de viver. A vida, principalmente. A amizade. O amor. A família. O objetivo da educação maior. Então, o jovem, hoje, perde muito tempo. Querendo ter e não ser. E a ideia, nós vemos que, não estamos falando aqui, o mundo inteiro, a onda de suicídio entre os jovens é muito grande. Por que? Porque nos leva a uma vida muito sem religiosidade. Não é religião. Porque religião, nós estamos com muitas e muitas novas. Mas, sem religiosidade, não se liga ao mundo espiritual como se deve ligar. Não só lá, mas ligar a terra ao mundo espiritual. A gente vê que o jovem, hoje, quase não vai à missa, se é católico, não quer ir, muitas vezes, à religião que os pais professam. Ah, bobagem. Vou deixar a internet ou o celular, ou o que eu faço para ir na casa espírita, ou na igreja, ou no templo que processa. Então, a religião é importante para o jovem. Qual a participação da família para aquele que tem ideias suicidas? Saber o que está acontecendo com a pessoa. Porque, hoje, muitas vezes, os pais não sabem que o filho está sofrendo. Ele fecha a porta e ele está no computador, na televisão. Ele não está nem sabendo as companhias do filho. Então, conversar mais com o filho. Falar com ele mais. O pai tem que se educar para poder educar o filho. Tirar a ideia, muitas vezes, que ele já traz do passado. Ora, se o pai nem observa o filho, não corrige, não conversa, não fala. Como é que ele vai, naturalmente, saber o que está acontecendo neste mundo dele? É um mundo que ele cria à parte. E esse mundo vai minando, minando. Espíritos do passado, do presente, vão tomando conta deste corpo. Então, o pai pertence. Não é obrigá-lo, mas é conversar com ele. Qual a mensagem e orientação que a senhora deixa para aqueles que têm ideias persistentes de suicídio? Tudo passa. É o que fala, irmã Né. Tudo passa. Se hoje você tem um dia escuro, espere clarear amanhã. O sol vai nascer e você vai ver melhor a claridade do sol. A noite virá e você dormirá melhor. Tudo passa. Viva. Viva e espere. Espere vivendo. Espere. Porque a vida, muitas vezes, não é o que queremos. É o que precisamos. Mas se somos corajosos, nós vamos ter muito mais do que às vezes esperamos ter. Viva e você viverá melhor, se não hoje, mas amanhã. Até sempre. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto